Pelo quarto mês consecutivo, cresceu o índice que mede a confiança do empresariado industrial gaúcho na economia. O novo cenário político renovou o ânimo do setor, que aposta nos investimentos para voltar a crescer. Fábrica pronta para produzir por mês até 3.600 toneladas de congelados. O carro-chefe é o Pan Francês. No total, são 45 mil cacetinhos por dia. A empresa investiu 45 milhões de reais na nova unidade, mesmo quando as perspectivas econômicas no cenário nacional não eram as melhores. Pão francês, principalmente, as pessoas não deixam de comer em crise econômica. Então é um mercado que realmente tem um potencial de crescimento muito grande. Em crise, insistendo em crise, os nossos clientes, principalmente os mercadistas, eles procuram melhorar, eles precisam melhorar a eficiência da loja deles. Eles precisam ter mais controle, mais gestão. E o pão congelado, naturalmente, vem para a padaria das lojas de supermercado, em comparação com o modelo tradicional, vai trazer mais controle, mais gestão, mais eficiência. A crença da empresa nos bons resultados começa a ser compartilhada por outros setores. O índice de confiança calculado pela Fiergs atingiu em agosto 52,7 pontos, o que representa o início de uma recuperação do otimismo. Está se vendo uma pequena recuperação da economia, entretanto, nós vamos ver que a plena recuperação da confiança vai se verificar somente quando a gente começar a melhorar a questão do emprego novamente. A retomada da confiança também é percebida no mercado imobiliário. Esta empresa pesquisa o índice de expectativa no setor. Em junho, a taxa alcançou a estabilidade. O empresário puxa o mercado imobiliário para cima e ele está percebendo que o consumidor devagarinho está voltando a comprar. Então, isso a gente vê na estatística que eles confiam mais agora para lançamento. Ou seja, tem uma parte de estoque sendo trabalhada, importante, um estoque persistente sendo trabalhado de uma forma ainda em vendas que a gente gostaria que fossem maiores. Mas, na realidade, também a empresa não pode deixar de lançar. Outro setor que busca a retomada do crescimento é o de máquinas agrícolas. Nós acreditamos que esse semestre nós consigamos retomar o mercado fazendo um resultado melhor que o segundo semestre do ano passado. Julho já foi um mês que nós conseguimos fazer um julho de 16 melhor que 2015. Nossa expectativa é que essa tendência continue.